Música Vou dar uma passada do conceito de tensor de inércia. A gente viu que o momento angular de um corpo rígido, tomando como referência um ponto O, era descrito por uma matriz 3x3, que a gente chamou de tensor de inércia, multiplicado pela velocidade angular do corpo. A gente fez isso na aula anterior, representando todo mundo na base inercial. A gente viu que na base inercial, tanto esse camarada quanto esse aqui poderia estar variando. Como eu vou ter que calcular a taxa de variação do momento angular, se eu fizer isso representando o sistema inercial, eu vou precisar derivar isso aqui. E isso aqui é variante, quando eu represento no sistema inercial. Eu não sei como transformar isso aqui do sistema inercial para o sistema móvel. Eu não sei como é que faz essa transformação. Eu sei transformar vetores. E eu falei na aula anterior que isso aqui é um tensor de inércia. Mas eu tenho que saber, então, o que define, o que é um tensor e o que seria um tensor de inércia. É o que eu vou fazer nessa aula. Então, meu grande objetivo é escrever o momento angular do ponto O, representado na base B, igual ao tensor representado em uma base móvel, velocidade angular representada em uma base móvel. Isto eu sei passar para a base móvel. Isto eu sei passar para a base móvel. Agora, isso aqui eu não sei passar para a base móvel. Antes de passar necessariamente para entender o que é tensor, vou começar mais básico. Tentar entender o que é um vetor. O que é um vetor? Se tiver um caro, um R, eu vou usar a seguinte notação aqui. Vou dizer que esse R é um vetor com três elementos. Um elemento R1, E1, mais um R2, um E2, mais um R3, E3. O que é esse E1, E2, E3? Esse E1, E2, E3 formam uma base. Em vez de escrever I, J, K, como eu estava escrevendo, eu vou escrever esse vetor representado em função de E1, E2, E3. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque se eu escrevo com essa notação, eu posso depois sair do R3. Se eu trabalhar no R3, você sabe lá que é I, J, K. Se eu estiver trabalhando no R4, R5, sair do espaço euclidiano, eu posso usar essa mesma notação. Em vez de escrever, eu tenho aqui, você sabe aqui o seguinte, que R produto escalar com E1 é quem? É a componente desse vetor na direção do E1. Seria quem? R1. R produto escalar com E2 seria quem? R2. R produto escalar com E3 seria R3. Tá? Seria R3. Também é interessante a gente tentar escrever isso aqui em uma notação diferente, uma notação mais compacta. Eu vou usar uma notação aqui que é a notação indicial. Indicial ela é muito útil no estudo de equações. Quando você tem modelos de sistemas que são bem complexos, que são equações grandes, eu diria que são equações cavalares. Você escrever todas as equações demandam... São grandes, são grandes expressões. Um exemplo é o que acontece em mecânica do contínio. Problemas de mecânica do sólido, problema de mecânica dos fluidos, as equações são grandes. Então, a notação indicial ajuda a escrever essas equações de forma compacta e com um apelo computacional muito grande. Como que seria essa notação indicial? Para eu escrever esse vetor, eu vou escrever simplesmente que esse vetor é RI. Vou escrever simplesmente o vetor como sendo RI. Com um I variando de 1, 2, 3. Então, o vetor é R, eu vou representar dessa forma. Se você, quando eu chego a essa forma, não significa que isso aqui é um escalar. Pelo contrário, significa o que? que é um vetor e ele tem quantos componentes? 3 componentes. Isso aqui pertence ao R3. Enxergando isso aqui, eu estou vendo exatamente isso aqui. Se eu coloco aqui I de 1 até 4, eu sei que é um vetor com 4 componentes. É uma notação bem. Para vetor, ela talvez não tenha tanto apelo, mas vocês vão ver que para tensor, porque qual que é a ordem disso aqui? 3 por 3. eu tenho 9 elementos. Se eu multiplico esse tensor por um vetor, eu tenho 27 operações. A pessoa tem que escrever tudo? Meu, tem operações que você faz com matriz 6 por 6. 36 elementos. Você tem que, para você escrever essas equações, dá muito trabalho de algebrismo. Então, a notação inicial ajuda e ajuda muito. bem, mas como que eu caracterizo que isso aqui é um vetor? Quando eu falo para você, me defina um vetor, o que você fala, o que você me fala de um vetor? A primeira coisa vem na cabeça, vai, fala. Vetor é aquela grandeza que tem modo, direção, sentido. Concorda? Vetor tem modo, direção, sentido. Só que, nem tudo que tem modo, direção, sentido é vetor. Um exemplo, eu já fiz esse exemplo, x, y, z. Vou colocar um corpo aqui, coloquei um corpo aqui, nessa orientação, x, y, z. O x, y, z está grudado no corpo, ou seja, se eu rodar, girar o corpo, eu vou rodar o x, y, z junto. Vou colocar duas rotações consecutivas. Primeira rotação, vou fazer um giro de 90 graus em torno do eixo x. Ou seja, é uma operação que tem módulo, direção e sentido muito bem definido. Concorda? Vou fazer isso. Se fizer isso aqui, o x vai ficar o mesmo. Vou ficar com o y aqui, vou ficar com o z aqui. Concorda? o que o corpo fez? O corpo vai tombar aqui, né? O corpo tombou aqui, tá? Vou colocar uma segunda rotação, um segundo giro, em torno de y. Tá? Vou fazer um giro positivo, também de 90 graus, tá? Em torno de y. y. Então, o y vai ficar o mesmo aqui, tá? O que você vai fazer com o corpo? Você vai ter aqui z, né? Você vai aqui ter x. O que o corpo vai fazer? Fez isso aqui, tá? O corpo fez isso aqui. Essa é a posição final. Bem, vamos pegar uma situação 2. x, y, z, o corpo na mesma situação. O mesmo corpo aqui, na mesma situação. O que que eu vou fazer? Vou mudar a ordem. Em vez de eu girar primeiro em x, vou girar primeiro em y. Se você girar primeiro em y, o y vai ficar aqui fixo, você vai ter z, você vai ter x, tá? Fiz esse giro aqui em y. Vou pegar esse corpo, ele vai ficar aqui, tá? Esse corpo vai ficar dessa forma. E depois, vou pegar um outro giro. Esse outro giro eu vou fazer essa sequência aqui em torno do eixo x, tá? 90 graus na direção positiva, no sentido positivo do eixo x. Então, o x vai se manter o mesmo. Vou ter z e vou ter y aqui, tá? O que que eu vou fazer com o corpo? O corpo faz esse giro aqui, tá? Bem, rotação finita. Tem módulo, direção, sentido, muito bem definido. É uma operação vetorial? Se eu alterar a ordem, os objetos ficam diferentes, ou seja, não comutam. Vetor tem uma propriedade importantíssima. Vetor é um cara que comuta em adição. Vamos pegar o caso só de vetores no R3. Qualquer vetor R e W pertencente ao R3, você sabe que se você fizer R mais W é igual W mais R. Outra propriedade também importante de vetor que você já sabe também, é que vetor você consegue fazer o quê? São caras associativos. Se você pegar qualquer dois vetores R e W, imagina se tem um vetor, outro vetor aqui, um vetor Q. você pode fazer R mais Q mais W é igual a R mais Q mais W. Ou seja, eu posso somar esses dois e somar o resultado com esse ou eu posso somar o R com o Q e somar o resultado com esse. É a mesma coisa. Se eu tivesse outra rotação aqui consecutiva e combinasse, associasse, não ia valer nem isso, nem isso. Ou seja, tire da sua cabeça definir vetor como uma grandeza que tem modo de direção sentido. Não é só isso que você usa para definir vetor. Concordo que vetor tem modo de direção sentido, mas vetor tem mais coisas. Além dessas duas propriedades, tem um monte de outras propriedades, aqueles outros axiomas que eu já falei para vocês e que vocês estão carecas de estudar quando vocês fizeram geometria analítica, álgima linear e usem tudo que vocês fazem em engenharia. A principal propriedade que tem vetor é uma propriedade que a gente usa demais aqui. Porque a gente trabalha em dinâmica com vetor. A gente trabalha com vetor posição. O que eu faço com vetor posição toda hora? Rotaciono. Toda hora. Eu faço duas coisas com vetor. Eu translado e rotaciono. Ou seja, vetores são objetos matemáticos que permitem você realizar transformações. Você consegue vetor, você consegue transformar. Ou seja, você pega um vetor, processa ele de alguma forma e produz outro vetor. E é uma transformação especial, porque é uma transformação muito concreta. Não é nada abstrato, porque eu saio de caras no R3, aplico em caras no R3. Continua sendo. Que transformação que a gente faz muito aqui? Rotação. Eu pego um vetor posição, pego uma barra, giro essa barra. Eu mantenho o mesmo tamanho do vetor posição. Outra transformação que a gente faz bastante aqui é translação. translação. Isso é descrito da seguinte forma. Tem um vetor R, pode ser um vetor representado na base B1, pego uma matriz, multiplico por um W, por um R, esse vetor representado em uma base I. Peguei esse vetor e girei. Girei esse camarada aqui. e essa aqui é uma matriz de rotação. Não vou nem entrar nos méritos de como eu posso escrever, eu posso parametrizá-la, você já sabe, em função de ângulos de ordem, em função de quaternos, posso parametrizá-la de formas diferentes. Essa matriz tem uma propriedade que é a seguinte, você pega A transposto multiplicado por A é igual a A multiplicado por A transposto e isso é igual a matriz identidade. Ou seja, é uma transformação ainda com a característica ser o etogonal. Por isso que preserva o modo, preserva a distância. Vetor pode ser transformado. Vetor pode ser transformado. Ok, então eu sei transformar a distância de angular que é um cara no R3 sem transformar esse cara aqui que também é um cara no R3. Sem usar isso aqui sem transformar. Pergunta e transformar isso aqui, isso aqui não é um vetor. Isso aqui não é um cara no R3, isso aqui é um cara no R3 por 3. Como é que eu transformo isso? Aí que entra a ideia de tensor. Aí que entra a ideia de tensor. Bom, vou usar essa ideia aqui só para escrever isso aqui de forma inicial para você ver como é. Vou falar que o R I em componente R I é igual a a matriz eu posso escrever a matriz A usando a notação inicial. Como é que seria a matriz A usando a notação inicial? Se a matriz é a somação qual a ordem dela? 3 por 3 ela tem 9 elementos. Como é que você pode escrever isso aqui? Um componente A e J com I com I e J variando de 1, 2, 3. Então eu posso usar essa expressão se você for implementar isso aqui num computador só você dá dois forços que você consegue implementar isso aqui num computador. Você não precisa escrever a matriz 9 por 9 3 por 3 desculpa com esses 9 elementos. Então você abre essa matriz aqui você tem 1A 1, 1 1A 1, 2 1A 1, 3 1A 2, 1 1A 2, 2 1A 2, 3 1A 3, 1 1A 3, 2 1A 3, 3 Você tem uns 9 elementos para descrever aquela matriz. Então em notação inicial a transformação olha como é que ela fica R I é quem? Esse vetor é um vetor 3 linhas tem 3 linhas 3 componentes 3 por 1 esse cara também é 3 por 1 eu multiplico a primeira linha da matriz pelo primeiro elemento posso escrever isso da forma uma soma certo de J de 1 até 3 de A e J multiplicado por quem? Multiplicado por um WI tá um WI vamos dizer que essa transformação aqui é da seguinte forma é um R estou pegando um vetor W estou multiplicando por essa matriz de transformação de rotação pelo vetor R tá o I aqui de quanto? 1, 2, 3 vou fazer para I igual a 1 só para você ver o que eu estou fazendo aqui para I igual a 1 acompanha comigo R1 é quem? R1 vai ser A o 1 o I é 1 em todo mundo então é A 1, 1 multiplicado por W1 aqui é J né tá mais A 1, 2 tá multiplicado por W2 mais A 1, 3 multiplicado por W3 tá multiplicado por W por W3 3 tá então note que essa aqui é uma representação da transformação usando notação indicial tá ela é interessante principalmente quando eu descrevo tensores porque como eu falei tensores meu é muito elemento que você tem aqui tá para implementar isso daqui vou voltar naquela primeira equação tá então eu tenho que o momento angular é o tensor de nessa multiplicado pela velocidade angular do corpo tudo representado no sistema inercial bem suponha que você conheça a transformação A tá que leva você da base inercial para a base móvel então A é uma transformação que te tira da base inercial e te leva para uma base móvel B solidário ao giro do corpo então você consegue escrever que o H O na base móvel é quem essa matriz multiplicado por quem por esse vetor na base inercial e quem que é o ω na base móvel tá o ω na base móvel vai ser esse A multiplicado por um ω na base inercial você sabe de uma base móvel para uma base inercial você conhece essa matriz de transformação claro que aqui como essa matriz essa transformação é ortogonal você sabe que o HO na base inercial é quem a matriz A transposta multiplicada por o HO na base móvel o ω na base inercial é a transformação A transposto ω na base móvel conhecendo essas transformações consigo pegar esse resultado substituindo e substituindo essa equação consigo o que eu vou fazer substituindo ali em cima você tem que o momento angular que HO é isso aqui a transformação transposta momento angular representado na base móvel que é igual o tensor de inercia representado na base inercial multiplicado transformação transposta ω representado na base móvel esse ω aí é esse cara aqui tá esse cara na base inercial é A transposto ω na base móvel como eu tenho essa propriedade que aqui você tem essa propriedade que a transposta da matriz de rotação multiplicada por matriz de rotação é igual a matriz de rotação multiplicada por matriz de rotação transposta que é a identidade eu consigo multiplicar aqui pela matriz A dois lados se eu multiplicar então olha só matriz de rotação multiplicado pela matriz de rotação transposta multiplicado pelo momento angular que é igual a matriz de rotação multiplicado pelo tensor multiplicado por A transposto ω na base móvel identidade consequentemente você tem que momento angular na base móvel é a matriz de rotação multiplicado pelo tensor de inércio na base inercial multiplicado pela matriz de rotação transposta multiplicado por ω na base móvel pergunta quem que é esse cara aqui o tensor de inércia é representado na base móvel volta aqui escrevi no começo da aula tá momento angular tomando como referência o ponto O escrito no sistema inercial é o tensor de inércia tomando como referência o ponto O descrito no sistema inercial multiplicado por o resultado angular do corpo representado na base inercial momento angular representado na base móvel será o tensor na base móvel multiplicado por ω na base móvel um tensor numa base móvel será a matriz de transformação rotação o tensor na base inercial matriz de transformação transposta se você quisesse fazer o contrário ou seja muito fácil se você tem um tensor de inércia tá você consegue transformar ele pra qualquer base normalmente é mais fácil escrever o tensor de inércia em qual base na base coincidente com os eixos de simetria falei isso na aula passada qual a razão disso nessa situação o corpo é simétrico se o corpo é simétrico os produtos de inércia são zero se o tensor de inércia é diagonal tá o tensor de inércia será diagonal ok bem camaradas que pra transformar tem essa estrutura essa forma são chamados de tensores de segunda ordem tá são chamados de tensores de segunda ordem tensor de inércia é um exemplo bem claro então olha só o tensor escrito de forma inicial ele é um ij tá com ij um dois três tem quantos elementos no tensor segunda ordem nove nove elementos como você transforma um tensor então três ou seja pra você transformar cada tensor olha a operação que você faz completamente diferente dessa operação aqui tá então entidades objetos que na hora de você fazer transformação que você rotacionar quando eu falo transformação aqui eu tô falando rotacionar só que tensor pode ser feito mais do que do que do que rotacionar tá eu posso fazer o que eu quiser também com o vetor o vetor se transforma dessa dessa forma o tensor se transforma dessa forma são coisas completamente distintas o tensor de inércia ele tem essa cara I, X, Y, Z fora de diagonal os produtos de inércia tá esse é um tensor de inércia outro tensor que você vê bastante no curso de engenharia tensor tensão tensor tensão ele é um isomófilo ele tem a mesma estrutura que qual tensor de inércia ele é um tensor que eu preciso de seis elementos pra definir preciso de seis elementos pra definir os elementos de diagonal são quem? as tensões normais os elementos fora de diagonal são quem? tensões de cisalhamento os elementos de diagonal são os momentos de inércia de massa fora de diagonal são os produtos de inércia se você tá numa direção principal de inércia você tá num eixo de simetria quanto que são os produtos de inércia? Certo se você tá numa direção principal do tensor tensão quanto que é o cisalhamento? tensor no fundo é isso tensor é um cara que na hora de eu transformar eu tenho que obedecer essa regra essa estrutura suponha que você tenha uma máquina rotativa por exemplo tá você tem aqui o eixo e no meio da máquina você tem uma turbina um gerador alguma coisa que você assume que é uma inércia de um disco por exemplo pode ser uma turbina pode ser uma pá pode ser um gerador tá tem uma inércia maior ali no meio desse dessa máquina olha em algumas aplicações essa massa aqui ó é muito muito maior do que a massa de quem? do eixo tá nessa situação tá muito simples por quê? você tem os eixos x y e z concorda? pergunta isso aí é simétrico tá nos eixos de simetria ali ou não? tá então você tem dois tensores aqui ó nos eixos de simetria você tem o tensor do disco tensor do disco representado na base móvel nessa base móvel x, y, z tá e você tem qual tensor também que você conhece? do eixo também na base móvel o tensor do disco ele é uma matriz cheia ou uma matriz diagonal? diagonal por quê? pô é um corpo simétrico não tem produto de inércia então olha só ele já tá aqui do disco id1, d2 e d3 são três componentes claro que esse 1, 2, 3 direções principais de inércia conhecidas com x, y, z e o tensor do eixo é quem? o i do eixo 0, 0, 0 i do eixo na direção 1 i do eixo na direção 2 0, 0, 0 i do eixo na direção 3 tá o i do eixo na direção 3 quem que é o tensor de inércia? quem que é a inércia da máquina então? pô a massa da máquina é a massa da turbina do disco mais a massa do eixo só que eu tenho que ver a distribuição de inércia do conjunto eixo disco o que que eu faço? somo os dois os dois estão na mesma base? estão na mesma base então eu posso somar os dois perfeito tá aqui outra situação muito mais plausível de acontecer é a seguinte você tem o mesmo eixo na mesma máquina com o mantal na posição A o mantal na posição B aqui você tem uma massa do eixo não é desprezível você tem um sistema de coordenadas X Y Z solidário ao giro do eixo isso aqui eu vou chamar de base que é uma base B1 aqui a base B1 tá associada aos eixos XYZ e você tem um tensor de inércia aqui ó do eixo nessa base B1 tá esse tensor é diagonal é diagonal tá nas direções que vai de inércia tá nos eixos de simetria então o disco não ficou mais nessa posição ele foi montado com uma folga ou ele foi montado tendo deslocamentos angulares então ele não fica mais no eixo principal no eixo de simetria do eixo então fica nessa situação assim ó tô exagerando meu desenho aqui tá mas tem uma situação assim ou seja a massa da turbina tem uma turbina com massa M tá dessa forma pergunta onde tá os eixos de simetria do disco tão iguais aos eixos de simetria do eixo ou não tão olha só tá aqui ó X Y1 X1 tá o Z tá coincidindo com Z1 pelo menos um eixo tá com o mesmo pelo menos um né pô nessa situação eu preciso de uma base pra representar X 1 Y1 Z1 essa base B2 é diferente claro que aqui ó eu tenho uma matriz A que vai o que? que leva um cara de B2 pra B1 eu tenho uma matriz de rotação de transformação que leva um vetor um cara na B1 um objeto na B1 pro objeto na B2 pergunta o tensor do disco representado na base B2 ele é diagonal? na B2 ele é porque na B2 ele tá numa direção de simetria ele é diagonal aí eu pergunto aqui calcule o tensor da marca ou com esse aqui ou você passa isso aqui pra B2 ou você passa isso aqui pra B1 como é que você faz isso? dessa forma dessa forma os caras dos eixos de simetria são o que? diagonais só que quando você pega um deles e passa pra outra base ele deixa de ser diagonal ele deixa de ser diagonal e aí ele fica cheio então você tem que supõe que você escolha fazer na B1 então você tem que na B1 o tensor de Ness na B1 é o tensor do eixo na B1 mais quem? tá se A vai dar B1 pra B2 então eu tenho que fazer o que? eu tenho que multiplicar por A transposto o tensor do eixo do disco matriz A pra pegar esse cara e representar na B1 aí eu somo tá aí eu somo aí tudo bem só que o resultado que eu somo aparece por tudo de Ness o tensor deixa de ser diagonal tem problema isso aí? não tem problema por quê? você pode encontrar se você quiser um novo eixo de simetria tá ou seja diagonalizar um tensor tá então é uma situação complicada aqui só que tem um eixo aqui um sistema de referência onde isso aqui fica diagonalizado que é o próximo ponto que eu vou colocar tá Tchau.